Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um bolo mesclado bem fofinho, um bolo de tabuleiro e se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e não esqueça de deixar o seu like para eu saber se vocês estão gostando do vídeo. Agora vamos para a receita. Eu vou fazer esse bolo na batedeira, mas vocês podem fazer à mão também. Eu vou usar duas xícaras de chá de açúcar cristal, mas pode ser o açúcar refinado e a medida da xícara é de 240 ml. 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina 1 colher de sopa de óleo, essência de baunilha a gosto. Vou dar uma batidinha nesses ingredientes. 4 ovos. E eu vou bater bem até ficar um creme fofo, esbrançado. Eu deixei bater bastante, deu uma clareada. No lugar do leite eu vou usar uma xícara de chá do soro do cream cheese, que vai aparecer o link aí para vocês assistirem o vídeo. Então, do cream cheese, isso dá para reaproveitar, ou melhor, do cream cheese dá para aproveitar o soro. Então, eu vou colocar aqui uma xícara ou 240 ml. Bato para misturar em velocidade baixa, senão vai voar para tudo que é quanto. E se você não tiver feito o cream cheese, faça. Mas se não puder fazer agora, use o leite nessa receita, o leite que você tem em casa. Agora, eu vou colocar três xícaras de chá de farinha de trigo. Só que eu vou colocar duas primeiro e depois eu coloco o restante. Para tirar esses empelotados, eu vou dar uma batida aqui na batedeira. Vou dar uma raspadinha e dou mais uma batidinha. Se você fizer a mão, você pode intercalar a farinha de trigo com o soro do cream cheese ou o leite. Agora, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento, fermento para bolo, fermento químico. Só misturar. Massa pronta, massa branca. Agora, esse soro do cream cheese vai deixar esse bolo bem fofinho. Então, eu coloco parte da massa branca. Deixo um pouco aqui, não precisa ser nada muito certinho. A quantidade que vai ficar. Vou espalhada. Nessa parte aqui, eu vou colocar três colheres de sopa de chocolate em pó. Esse que eu estou usando é o 70%, mas pode ser o chocolate que você tiver em casa. Gente, não reparem minha voz não. Minha voz está péssima. Eu estou tossindo bastante, uma tosse seca que estou tomando chá para melhorar. Mas, tem que trabalhar e fica essa voz horrível no vídeo. Vou misturar. E agora, com a espátula ou com a colher, a gente vai colocando a parte de chocolate. Bolo mesclado de tabuleiro é aquele bolo... Eu estou fazendo esse bolo num domingo. E, exatamente o bolo, quando a minha avó fazia assim para receber a gente, era massa branca. Aí, eu chegava lá. Ah, avó, faz um mesclado, bota um chocolate. Criança adora um chocolate, né? Eu estou fazendo esse bolo aqui para receber ela e minha tia, meu tio. Agora, eu vou pegar com a espada para ir mais rápido. E aí, na casa de vocês, vocês também têm esse costume de comer bolo domingo à tarde? Me contem. E aí, com a colher, eu vou fazendo isso aqui, ó. Gente, eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. O bolo ficou pronto após 30 minutos no forno. Ó, que bolo fofinho. Vou esperar esfriar pelo menos uns 5 minutos para poder cortar o primeiro pedaço. Agora, gente, que já esfriou um pouquinho, vou cortar os pedacinhos. Esse bolo tem todo um diferencial feito com esse soro. Quem fizer vai ver como ele fica fofinho. Ele fica mais leve. O leite também vai ficar fofo. E aí, quem quiser fazer uma cobertura, colocar por cima. Como está bem quente, então corre o risco de quebrar alguns pedaços. Vou tirar esses. Um pouquinho aqui para vocês verem. Olha só a fofurice. Ó, bolo fofinho. Lindo e delicioso. Gostaram desse vídeo, gente? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Hummm. Muito bom.